O movimento vai se apropriar mais disso. Talvez isso explique a presença menor de partidos de centro, lideranças de centro, nessas manifestações que a gente já começa a ver no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém. O que é que a gente percebe em relação a isso? E ao longo das semanas foi muito discutido entre várias lideranças. Se algum partido tenta se apropriar disso, já com a visão eleitoral de 2022, isso acaba inibindo a participação de outras legêneres. E isso foi pouco claro. Inclusive havia o temor, eu pude apurar, da participação, por exemplo, de parlamentares de centro, centro-direita.